Oi, eu sou a Likali Kids Deixe seu like Me segue de novo Me jogou Então bora pro vídeo Que dia de hoje é domingo? Eba, hoje o meu papai vai me levar no parquinho Eba, eu vou me arrumar bem linda Esqueci de dar comida pro Espírito Blanda, eu vou chamar o papai Papai? 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 Nossa, esse tem que marcar um banho pra você, hein? Hum, tá demais, tá louco? Hã? Papai? Aí o cara acordou Que foi, que foi, o que aconteceu? Papai, você esqueceu Ué, esqueceu do que? Papai, você me falou irá me levar pro parquinho Ah, é verdade, é hoje domingo, né? Então tá bom, vai lá pegar seu patinete Que o papai vai pegar o do papai Aí a gente já vai, tá bom? Vamos lá Espera aí, pera, 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 pera E aqui que a gente vai andar, o que que você achou? Uau, que legal Aqui, U, pega o seu patinete Vamos, vamos Ô tio, tem uma ledinha pra andar, não? Não tem Nossa, tem gente brincando ali, eu acho que eu vou lá ver Oi, tudo bem? Tudo sim Qual vai ser o seu nome? Meu nome é Alex e o seu O meu é Lucali Que nome diferente Ué, eu sou seu Hum, Neza Que legal Que legal Seu patinete é legal Obrigada Canta no meu patinete Sério, eu posso? Seu pai não vai ficar bravo Pode não Eu acho melhor você pedir pro seu pai primeiro Papai Papai Tô indo Fala aí, ô Nossa, que legal Você fez um amiguinho? Sim, papai O nome dele é Ackley Prazer, Alex O meu é tio, Nando Pode me chamar de tio, Nando Ô, papai Oi O Ackley pode andar no meu patinete? Ó, vamos fazer melhor Você anda com o meu patinete Que eu não tô aguentando mais Beleza? Vai lá brincar vocês dois Que eu vou ficar aqui descansando Vai, vai, vai Deixa o pai ajudar você Ô, Yu Tá na hora de ir embora Vamos Mas já Deixa eu brincar mais um pouquinho Com o meu amigo Não, filha A gente tem que comer alguma coisa Já tá na hora do almoço Ô, mas pai Ele pode ir junto Tem que ver com os pais dele, Yu Mas falando nisso, Alex Cadê seus pais? Eu não sei Ué Como assim você não sabe? Mãe, Ackley Onde você mora? Eu moro na rua Nossa, você tá com fome Nossa, você tá com fome mesmo, hein Papai Deixa ele lá em casa Tá bom então, beleza Vamos lá pra casa Eba Essa é a nossa casa Que legal Tem até televisão Nossa, que cheiro estranho Para, pai Para, pai O quê? Ah, entendi Bom, Ackley Acho que é melhor você tomar um banho antes Que o tio vai preparar alguma coisa pra gente comer Tá bom? Tá bom, tio Tá Ô, Yu Você leva o Ackley Lá no banheiro Tá, mostra pra ele onde que é Tá bom Pronto, Ackley Aqui é o banheiro Obrigado Papai O Ackley Vai morar aqui? Por enquanto sim, Yu Pelo menos até a gente achar onde os pais dele está, né Eba Pelo menos até a gente Cadê o Ackley? Será o Ackley foi embora? Papai, papai Papai, acorda Só mais cinco minutinhos, mamãe Ó, se papai não se achou, mamãe Papai, papai O Ackley sumiu Alec? Quem é o Alec? É aquele menino da rua Ah, o Ackley Ele sumiu? Como assim? Sumindo, pai Ele não estava mais na cama e eu acordei E agora, o que que a gente vai fazer? Vamos procurar ele logo Capanta logo Tá bom, tá bom Mas deixa eu pegar meu óculos Senão eu não enxergo nada Vamos? Papai, será o Ackley sumiu no chão? Parece que sim, né Será ele não gostou da cama? Vamos lá perguntar pra ele, né Ackley acorda Ackley acorda Bom dia, Ayu Bom dia, tio Oh, Ackley Você dormia aqui a noite toda? Dormi sim Mas porque Porque você não conta da cama? Gostei sim Na verdade eu adorei Só que eu fiquei com medo de estragar Como assim estragar a cama? Não vai me dizer que você faz xixi na cama ainda? Ah, papai, deixa bobo Não, tio É que meu outro tio não deixa eu dormir no colchão Porque fala que eu vou estragar Ah, mas então quer dizer que você tem um tio Tenho sim, ele que cuida de mim Ele fala que é meu pai E a sua mãe? A mãe que tá? Eu não sei Adquite Oh, oh Mas vamos parar com esse baixo astral, hein O tio vai fazer um café bem massa pra gente Aí depois a gente vai procurar esse seu tio, beleza? Beleza Eba Vai um lanchinho pro Rock bem gostoso Pode deixar, papai vai lá fazer Vai Oh, Rock, vamos brincar? Vamos sim Essa cidade vai voar Ai, meu irmão Qual é que é meu nome? Orando a tuaажу O meu nome é Vicky Criança O lancho está pronta, vem O que é o lancho? Ela está pronta, vamos Nossa, quanta comida! Lucas, você gostou da comida? Claro, eu adorei! Tio, eu vou poder comer tudo o que eu quiser? Claro, você pode comer tudo o que você quiser! Se tá na mesa é pra comer, né? Agora senta os dois aí e vamos encher o bucho! Nossa Maria, ele tá muito pobre mesmo! Tá gostoso, Anki? Tá uma perdição! Ó, depois que vocês terminarem de comer, a gente vai atrás do seu pai, tá? Porque ele deve estar preocupado! O arco, você tem que trabalhar aqui? Mais ou menos isso! Mais ou menos isso? Mas olha, onde que ele costuma ficar? Logo ali na frente! Hum, então vamos lá, né? Olha ele ali! Ô, Wackley! Ele é seu pai? É sim, ele que cuida de mim! E qual que é o nome dele? Ah, tô! Mas é de nome diferente! É verdade, né? Mas vamos lá que ele deve estar preocupado! Bom dia! Bom dia! Bom dia pra quem? Pra mim ou pra você? É bom, pra nós dois, né? Pra nós dois! Eu não tenho a mínima intimidade com você! E você, por onde é dor, rapazinho? Tá limpinho? Não tem barro? Nem te reconheço assim? Você ainda lembra de mim? Eu dormi na casa da Yukari! E o quê? E o quê? Que Kari? O meu nome é Yukari, né, pai? Isso mesmo, filha! Ó, o Alec dormiu lá em casa, a gente veio trazer ele, tá bom? Ah, tá! Agora eu entendi! Então vem cá, vem dar um abraço no seu pai! Tá com saudade de dormir no barro, não tá? Vem cá! Olha! Tá cheiroso, hein? Bonito, hein, rapaz? Bom, a gente vai indo, tá? Papai, o Alky pode brincar na minha casa de não! Se o pai dele deixar, sim, né? Ô, tio! Ele pode ir? Não pode não! E o Sari? Skari! Ele o Kari! Mas por que ele não pode ir? Ele tem que ir me ajudar! Ajudar o papai, não é? Ô, Yu, vamos que o vovô já deve estar chegando em casa pra ficar com você, tá bom? Tá bom, papai! Papai, tchau, Alky! Bom! Nossa! Mamãe! 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 Oi Natinha! Eita! Senta aqui com o vô Natinha, você estudou bastante? Também! Então deixa eu ver aqui uma conta bem difícil pra você! Quanto quer dois mais dois? Quatro! Rapaz, meu Natinha é um gênio! Hoje o vô vai te levar num lugar muito legal, você quer ir? Quer ou não quer? Eu quero! Achei que você estava dormindo igual o vô! Vamos lá então! Vamos! Leva sua bolsa que o vô está com dor na escola! Vamos lá! Vamos lá! Ai! Até que enfim hein! Para onde você está mandando rapaz? Eu estava tentando ganhar um dinheiro! Zero! E quanto você conseguiu? Só isso? O que eu vou fazer com cinquenta centavos? Que você me ajudasse a pedir, porque talvez nós conseguia mais dinheiro. O que você disse? Você realmente é um ingrato, hein? Quem aqui cuida de você? Não sou eu? É, você sim que cuida de mim. Ah, é? Então vai lá pedir dinheiro e só volta aqui com o dinheiro do almoço, tá bom? Mas quem que vai dar dinheiro pra uma criança limpa assim? Olha isso, tá muito limpinho. Eu vou te sujar todo, você ganha muito dinheiro. Dá o braço. Tá bom, vai. Eu aqui morrendo de fome, e esse pirralho vem com 50 centavos. Não dá nem pra comprar um doce pra tapar o buraco do dente. Mas também tá cheio de buraco. Bom, vamos sentar aqui um pouco, um pouquinho. Vem. Nossa, tudo dói. Ô, vovô, o que que a gente tá fazendo aqui? Ah, nada demais, não. Você sabia que eu trazia seu pai aqui pra pescar? Nossa, nós pescavamos muitos peixes aqui. Sério, vovô? Uhum. Vocês pegaram peixes? Mas pegavam um monte, Netinha. Mas teve uma vez que eu peguei um que era maior que um carro. Você acredita? E você tira foto pra eu ver? Não, Netinha. Não. Aquela época era muito difícil tirar foto, sabe? Mas tá tudo registrado aqui na cachorra do U. Ah, eu entendi. Olha o Aquile. Alec? Mas quem é Alec? É meu novo amigo. Ah, tá. Ah, tá. Ô, vovô, eu posso chamar ele pra brincar? Mas é claro que pode. Eba! Essas crianças. Oi, Alc. Oi, o Kari. Tudo bem? Tudo sim. O que você tá fazendo aqui? Eu tava tentando ganhar uma moedinha. Entendi. Então vamos brincar? Eu preciso arrumar um dinheirinho antes. Já sei. Vamos pedir pro meu vovô. Será que ele tem? O vovô sempre tem. Vamos lá. Esse é o meu amigo o Aquile. Ah, bom. Oi, Alec. Tudo bem? Tudo sim. Ô, vovô, você tem um dinheiro pra dar pro Aquile? Dinheiro? Pra quê que você quer dinheiro, Alec? É que... é pra ele comprar comida, vovô. Ah, tá bom. Eu só tenho esse aqui, ó. Que eu ia levar você pra chupar sorvete, ó. Pode ser, vovô. Tô na Aquile. Obrigado. Obrigado. Agora vamos brincar? Mais do que? Já sei. Vamos brincar de esconde-esconde? Tá bom, vovô. Ah, você que conta. Você que conta. Tá bom, né? Dois contra um não dá. Vamos lá. Vou começar a contar, hein? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Alá, que é onde que a gente vai te esconder? Eu sei de um esconderijo muito bom. Vem comigo. Alec! 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 Onde é que esse pirralho tá? Já tá na hora do almoço? Eu tô tremendo de fome. Alec! Novecentos e noventa e nove mil! Leva ela, hein? Quem não se escondeu, não se esconde mais. Aqui o seu vô nunca vai achar a gente. Não mesmo. Ha! Mas eu achei vocês. Diz junto, tio! Vocês vão ir brincando, sabendo que eu tô com fome. Cadê o dinheiro? Mas ele é uma criança! E daí que ele é uma criança? Eu cuido dele. Ele tem que fazer o que eu mandar. Não vai, não. Seu feio. O que você falou? Alô! Vem cá. O que você falou pra mim? Solta ela! Ai, 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 ai. Agora vocês vão ver. Ai, 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 ai. Cadê vocês, crianças? Eu vou encontrar vocês. Vocês vão ver só. Ai, ai, ai. E o Fá, quem enganou ele? Verdade, enganamos ele. Achei você. Eita, não precisa gritar que o velho não é surdo, não. Eu achei ele é o homem mau. Homem mau? Mas que homem mau? Ele tava tentando pegar nós. Ah, tá. Mas não precisa se preocupar, não. O vô tá aqui agora. Quero ver ele vir aqui. Vovó, o ar que você pode ir na nossa casa? É, mas é claro que pode. Vamos? Vamos pra lá, vamos? Vamos, criança. Anem-se. O vô tá aqui. O vô protege. Vamos. O vô protege. O vô protege. Aquele seu tio tava muito doido. É verdade. Obrigado por deixar eu ficar aqui na sua casa. Marzinho, você sempre vem vindando na minha casa. Então tá bom. Espero que seu pai não fique bravo. Claro que não. O meu pai sempre adora você. Ué, Iu. Já voltou do parque? Oi, Alex. Você veio brincar com a Iu? Oi, tio. Então é que... Ô, papai. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu. Ué, como assim? O que que aconteceu? Eu fui pro parque com o vovó. Ah, disse eu sei, né? O tio do ar, o ar que soltou a pena dele. Ah, aquelas crianças. Elas me pagam. Elas vão ver o que é bom pra tosse. E não é xarope. Não é xarope. Então, papai, foi isso que aconteceu. Eu já não tinha ido com a cara daquele rapaz. Então, papai, você pode morar aqui com a gente? Nossa, Iu. Então, isso aí é bem complicado, viu? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ligar pra polícia. Polícia? Por que polícia, tio? Por que, Alex? Isso aí é um caso de polícia. A polícia pode ajudar a encontrar a sua família, entendeu? Hum, entendi. Vai tá tudo certo, Alex. Tá bom? Ó, então o tio vai lá ligar, tá? Fica aqui com vocês. Ai, Iu, tô com medo. Eu preciso ficar com medo. Ai, cara. Deixa eu ver onde que eu tenho que ligar. Achei. Alô? É da polícia? Ah, então, é que... Seu pai está demorando. Eu acho que ele está falando com a polícia ainda. Ah, sim. Iu, eu posso dar seu banheiro? Claro que sim. Você vai saber onde que é, né? Sei sim. Então, vou lá, então. Sério? Nossa, a descrição bate com a dele, então? Pode ser a mãe dele. Então, tá bom, então. Tá, tchau. Nossa, esqueci de marcar o banho do street. Vou ligar antes que eu esqueça. Então, é que ele está sujo. Toda hora ele está sujo. Aí eu tenho medo, assim, sei lá, dele passar uma doença pra eu, cara, entendeu? Eu não posso deixar ele perto dela. Oh, não. Ah, que amor de mim está caindo. Oh, não. Por que eu canto essa coisa? Eu vou ligar dele. Crianças, tem uma ótima notícia. Ué? Cadê as crianças? A porta aberta? Será que o asto ovo pegou elas? Cadê você? Acre, Acre, cadê você? Onde o Acre está, hein? Acre, você é o Acre. Oh, Acre, por que você foi embora da minha casa? Por que sim, Ju? Por que sim, não é repota. Deixa pra lá, Ju. Lá não é meu lugar. E o Cari? Onde que ela se meteu? Ai, quem tá ligando uma hora dessa? Alô, quem tá falando? Oi, a polícia me ligou e me disse que você tá com o meu filho, o Alec. Ah, sim. Então, ele tava comigo em casa. Mas aí ele sumiu com a minha filha e eu tô procurando ele aqui no parque. Nossa, como assim? Me fala onde fica esse parque que eu tô indo te encontrar. Tá ok, ó. Eu vou te mandar a localização, tá bom? Aí eu te espero aqui. Vê aí, tá? Tô te esperando. Tchau. Ai, que fome, ah! Ah, bons tempos, né? Porque eu comia de tudo. Comia feijoada, buchada, aborre, porco. O Alec conseguia todo o dinheiro com aquela carinha de anjo dele. Só porque eu não tenho uma cara tão de anjo, o pessoal não dá dinheiro pra mim. Ah, preciso encontrar o Alec logo pra ganhar dinheiro. Porque eu tô morrendo de fome. Vou até fazer um exercício pra passar fome. Ai, que porra. Oh, não! Eu tô com sorte. Achei dois ali. Vou ganhar dobrado. Ó, Gretchen, eu vou pegar na minha casa. Acho melhor não. Ah, pega você! Me chora, seu feio! Feio? Eu ainda tenho oito dentes. Menina malcriada. Solta ela, tio. Eu fico com você. Olha, você viu? É claro que você vai ficar comigo. E você também. Porque com vocês dois, eu vou ganhar muito dinheiro. Se com você eu ganho tanto, você é dobrado, tá bom? E eu tô com fome. E eu preciso de dinheiro agora. Oi, você que é o Fernando? Sim, sou eu. Ai, eu sou a mãe do Alec. Eu procurei ele por tanto tempo. Você conseguiu encontrá-los? Então, eu tô procurando, mas o parque é muito grande. Eu acho que a gente tá se desencontrando. Então sabe o que eu acho? É melhor a gente se separar. É mais fácil de encontrar eles. Hum, boa ideia. Vai por aqui que eu vou por aqui então. Aí quem achar ele primeiro, liga pro outro. Tá bom? Então tá bom então. Vamos encontrar eles. Então tá. Vem comigo. Vem os dois. Vem. Vem cá, e eu? E o Kikakari? Peraí, o Kikakari. Você tá muito limpinha. Eu preciso achar um barro pra te sujar. Ei, tira a mão da minha filha. Ih, deu ruim. Ih, tá tudo bem com você, filha? Tá sim, papai. Ele não te machucou, não? É, eu tô preso. Você não tem vergonha na sua cara, não? Vergonha não. Eu tenho sujeira e fome. Você devia ser preso por isso. Vamos, Alec. Vamos pra minha casa. Não, eu vou ficar com ele. Mas por que, Alec? Porque eu cuido dele. E ele me ama. Porque ele me aceita do jeito que eu sou. Me também. Não, Will. Seu pai tem medo que eu te passe alguma doença. Mas como assim? Do que você tá falando? Eu vi você falando no telefone, tio. Telefone? É que ele tá sujo. Toda hora ele tá sujo. Aí eu tenho medo, assim, sei lá, de ele passar uma doença pra eu, cara. Entendeu? Não, Alec. Não foi isso. O tio tava falando do Stich. Stich? Está aqui tudo. Como é que é? Que nome esquisito. Esse povo inventa cada coisa, Alec. Esquece ele. Ué, esse é o nome do meu cachorro. Vocês inventam cada nome, hein? Tá vendo, Alec? Foi um engano. O tio tava falando do cachorro. Vamos ir pra nossa casa? Mesmo assim vocês vão ligar pra polícia e vamos levar pro orfanato. Mais um cu. Alec, o tio tem uma surpresa pra você. Olha lá pra trás. Mãe? Sim, filho, sou eu. Mãe, mãe. Mãe, mãe. Ô, papai, você encontrou a mãe do ar, Filho? Encontrei sim, filha. Você viu? Eu vi. E eu? Como é que ficou na história? Você? Você vai pra delegacia. Quê? Delegacia eu tô fora. Eu vou encontrar outra criança de cabelo colorido. Fugiu. Mas ele vai ter o dele ainda. Ô, papai, vamos conhecer a mãe do ar, Filho? Vamos sim, filha. Vamos lá. Ô, papai.